Mandei viu bucanas pra minha tropa, fica mec Botei o pão que eu não embrazo com meus amigos Tome esse gelinho pra disfarçar o meu estresse Invejoso fica puto que sabe que eu sou preferido Então olhe baba, ela quer Austrália, menina safada Quer sentar na vara, quer sentar na vara, quer sentar na vara, quer sentar na vara Vai que carne não para, vai que carne não para Quer sentar na vara, quer sentar na vara Vai me bota de quarto, eu quero crime, não quero saber de disse, me disse Então vem, vem Soca firme, soca firme Quer sentar na vara, quer sentar na vara, vai que carne não para, vai que carne não para Quer sentar na vara, quer sentar na vara, vai que carne não para Mandei viu bucanas pra minha tropa, fica mec Botei o pão que eu não embrazo com meus amigos Tome esse gelinho pra disfarçar o meu estresse Invejoso fica puto que sabe que eu sou preferido Então olhe baba, ela quer Austrália, menina safada Quer sentar na vara, quer sentar na vara, quer sentar na vara, vai que carne não para, vai que carne não para Quer sentar na vara, quer sentar na vara Vai me bota de quarto, eu quero crime, não quero saber de disse, me disse Então vem, vem Soca firme, soca firme 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 Quer sentar na vara, quer sentar na vara, vai que carne não para, vai que carne não para Quer sentar na vara, quer sentar na vara, vai que carne não para, vai que carne não para Transcrição e Legendas Pedro Negri